Boa tarde, esse é um trabalho de recuperação que o preparador físico, o pessoal da fisiologia e os fisioterapeutas sempre passam para a gente estar fazendo após os treinos, depois de duas sessões de treino, sempre é bom estar passando na banheira de gelo para a gente estar dando uma recuperada nas fibras musculares para no outro dia estar um pouco mais leve a perna para poder estar pronto para a outra sessão. Qual é a sensação que o jogador tem? No começo é muito difícil entrar, principalmente os primeiros minutos são complicados, aí depois passa dois, três minutos e você já vai acostumando, mas tem rapaziada ali que sofre, às vezes o cara entra e fica dois minutos, fica um minuto e já não aguenta, chegou os guerreiros aí que já estava reclamando, aí que aguenta ficar um minuto só, já estava saindo, mas faz parte. O normal vai ficar quanto tempo, Serginho? Ah, geralmente fica de sete a dez minutos, eu às vezes quando estou muito cansado eu já fiquei até quinze minutos ali, mas a média mesmo é sete a dez minutos. Ah, legal. Cara, e esse empate lá do Botafogo, jogo treino lá em Minas Gerais, bacana, como que você viu o time? Está se preparando aos poucos? É, esse jogo contra o Uberaba aí foi um, acho que já deu para ter um parâmetro, principalmente no primeiro tempo, né, que a nossa equipe se portou muito bem, a gente estava comentando hoje aí com o pessoal da comissão, eles foram dar um chute no nosso gol, acho que aos 30 minutos do segundo tempo, né, nosso time teve uma boa dinâmica, uma boa movimentação ali já para envolver, né, diferente do primeiro jogo aqui, mas sabíamos também que ia ser um jogo difícil lá, porque a equipe deles também é uma equipe que briga muito, né, nós temos de ser aguerrida, de correr para todo lado, mas a nossa equipe conseguiu manter o posicionamento, fazer aquilo que o professor pediu, acho que foi um bom teste. Sardinho, boa tarde. Em relação ao jogo contra o Uberaba, tiveram um resultado positivo aqui de 1x0 e depois 3x0 contra o São Carlos. O Botafogo sentiu a diferença de jogar fora em relação ao jogo que fez, os dois jogos que fez em Santa Cruz? Não, eu creio que não, acho que pelo contrário, acho que nesses três jogos, eu particularmente acho que nós fizemos o melhor primeiro tempo de toda a nossa preparação, né, fizemos uma, tivemos boas movimentações, como eu disse aqui, a equipe se encontrou melhor, né, errou menos do que vinha errando nos outros dois jogos, apesar de não ter conseguido fazer os gols, mas criamos muito mais do que tinha acontecido nas partidas anteriores, né, e eu acho que agora foi um bom teste, eu acho que agora é continuar na mesma batida aí, né, para que a gente possa, no dia 5, estar naquela sintonia fina para estrear bem. Próximo sábado tem marcado aí, conforme a programação da comissão técnica, um jogo treino contra o Batatais, que já é aqui da nossa região. Queria que você falasse, você conhece o Batatais, o time do Batatais e o que você espera para esse jogo de sábado? Ah, sei muito pouco, tem um amigo lá que acabou de acertar lá, que é o Fabiano, mas espero que todos os jogos, né, que são contra equipes aqui da região, são jogos difíceis, né, porque tem um pouquinho daquela pitadinha de rivalidade, né, todo mundo quer tirar uma casquinha do Botafogo, mas a gente tem que estar preparado, independente de quem vem aqui jogar contra a gente, a gente está preparado para fazer o nosso melhor e fazer um bom treino, né, para que a gente possa se acertando, corrigindo alguns erros que tivemos na última partida, e que para logo na estreia a gente já esteja bem preparado para estrear bem. Bom, você revelou para nós aqui na última sexta-feira que está montando já uma espinha dorsal da equipe, na parte defensiva ele manteve a maioria dos jogadores que já vem atuando normalmente aí nos jogos de treino. Do meio para frente, como vai ficar essa briga aí, você que briga por uma vaga entre os 11 que inicia, como que promete ser essa briga? Ah, a gente procura trabalhar, dar o 100% nosso a cada treino, né, não só eu, mas como todos, acho que isso quem ganha é o Botafogo, você estando bem, você estando rendendo 100% daquilo que você pode render, é bom para o treinador, é bom para o clube, né, a equipe se fortalece ainda mais, tem jogadores que vão chegar, nós sabemos disso, principalmente, eu até estava comentando hoje que nós precisamos chegar, chegar mais jogadores do meio para frente, porque tem, acho que se eu não me engano, tem eu, o Isaac e o Wesley de atacante e às vezes num jogo aí precisa trocar e às vezes o professor não tem muita opção, mas é um momento que quando todo mundo estiver aí, vai ser aquele que tiver mais garrafa vazia para vender, vai vender, né, então a gente tem que estar preparado para poder fazer o nosso melhor e ajudar o Botafogo. E aí